A gente não pode esquecer certos simbolismos, certas datas. Você sabe que outro dia eu apresentava o prêmio Vladimir Herzog e é aberto sempre com o hino nacional. E, quando terminou, eu estava tão emocionado que eu falei que as pessoas têm que curtir aquilo que conseguem conquistar. Nos últimos sete anos, de 2016 para cá, todas as vezes que a gente abriu o prêmio Vladimir Herzog e cantou o hino nacional, foi um ato de resistência. Agora é um ato de celebração, de comemoração. Estamos cantando o hino nacional de novo com o Brasil, vivendo democracia plena. Não podemos nos esquecer disso. Então, essa data, este dia de hoje, tem esse aspecto. Um ano atrás, nós conseguimos recolocar o Brasil no trilho e impedimos que o genocida tivesse mais quatro anos de destruição. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Obrigado.